Barack Obama diz que não aceitará que a extorsão se torne numa forma de governo. O presidente norte-americano frisou o caráter de urgência numa intervenção na Casa Branca, que marca o início da segunda semana de paralisia parcial do governo federal. Obama frisou que está disposto a debater todo e qualquer assunto com os republicanos, mas não sob a ameaça do impasse orçamental ou da recusa de votar um aumento do teto da dívida dos Estados Unidos. O presidente norte-americano frisou que uma decisão por parte do campo republicano de permitir que o país entre numa situação de incumprimento é, segundo muitos dirigentes de empresas e economistas, algo que seria descrito como uma loucura, catastrófico e um caos. Estas são apenas algumas das palavras mais educadas. Obama diz que Warren Buffett comparou o incumprimento a uma bomba nuclear. No início da intervenção, Obama sublinhou que voltou a falar com o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano John Boehner, embora o contacto não pareça ter sortido efeito. Os mercados estão cada vez mais nervosos face à possibilidade dos Estados Unidos entrarem já a partir do dia 17 numa situação de incumprimento com consequências imprevisíveis para a economia mundial.